Só salvinho minha rapaziada Começando o vídeo usado, rapaz Vamos de marcha na boneca, certo? Vou lá na concessionária agora, mano O que acontece é o seguinte, meus parceiros Essa moto aqui não dá pra você ficar moscando não, papai Deixa eu passar uma aqui pra ficar melhor pra vocês verem Mas bem que vocês estão conseguindo ver, mano Eu não quero tirar esse plástico, eu quero colocar uma película, tá ligado? Tô indo lá na concessionária agora, mano, fazer o que? Deveria ter colocado retrovisor, mano Essas moto aqui não dá pra você andar suave, parça Ficar olhando pra trás E eu tô desacostumadão, mano, andar sem retrovisor, tá ligado? É... Tô indo lá na concessionária agora, mano Que nem eu tô falando pra vocês Acontece que... Vocês viram aí no começo do vídeo Essa asa aqui é avariada, mano No transporte, tá ligado? E a Honda, ela quer fazer a vistoria Da peça Pra eles poder solicitar a outra E... E poder mandar a outra, tá ligado? Mandar uma peça nova Entendeu? Mano, aqui o pessoal é tudo doido, parça Ah, moleque Vai achando que nós não toca o bagulho, parça Quando tiver motor A gente tá atacando o macho E mano, quero fazer uns projetinhos nela Quem souber na onde que fica É... Ai, maluco Sai do meio do corredor, parça É louco, rapaziada Nossa, mano Meus braços tá queimando, parça Acho que eu vou parar no posto E colocar a blusa, mano É louco, mano Eu tô todo queimado de sol, mano Ave Maria Hoje tá calor, hein, parceiro Tá com a macho aqui na boneca Tá com a macho aqui na boneca Tá com a macho aqui no bagulho A moto é nova, mano Você para assim em todo lugar Os caras ficam olhando, tá ligado? Essa daqui já vai receber o procedimento dela, hein Nossa, meus parceiros, ó Ó como eu era Ó como eu era Ó como eu tô ficando depois de andar de moto É louco É macho, minha rapaziada Eita, pega, loucão É demais, parça Eu vou ficar moscando não, mano Por mais que a moto esteja no seguro Saídinha aí que a rapaziada não voltou Tá como? Ó, pegou os pombos Ó, pega, pombinha Fica moscando não, pomba É que o bagulho é louco, mano Tá ligado? Ah, pega, mulherquinha Nossa, mano Essa moto esquenta muito, parça Eu me esqueci como é que era Com a Twister, tá ligado? É louco Será que nela a gente consegue Mandar a mão no chão, parceiro? Vamos suave, né? Coloquei 20 conto nela, mano Só que o bagulho é como Essas motobags, meus parceiros Ai, ai É louco, mano Eu quero testar ela Com o filtro E sem o filtro Porque o pessoal fala assim Ah XRE, mano Fica fraca quando eu tiro o filtro Eu não sei Eu nunca tive XRE Tá ligado? Nunca tive o bagulho, parça Então, meus parceiros Eu não sei Não faço ideia Se gasta mais Se gasta menos Se não gasta Eu sei que assim O bagulho tá andando, parça Você tem que dar uma estudada Sobre essa moto, mano Não sei nada Onde é os bagulhos dela Nunca tive moto Vai, filho Vai, filho Dá pra você ir Mano, o ruim da OBS É que você não tem o controle do freio Você precisa dar uma freadona Tipo de emergência, não é? O OBS vai, dependendo Segurar até, mano Só que ele vai segurar Pra você não frear, ó Se liga, ó Freio da frente A moto começa a pular, parça Vai, tiozinho Sai do... Vai falar, maluco Baseado, tô concentradão, moleque E vamos ver, né, mano Qual vai ser o enrolo dessa festa 90 dias pra chegar Eu chuto Muita gente bota ela na chapa, moleque Sarona Sarona na nossa Vou ser tesão ali Tô gostando dessa moto, hein, mano Lembrando que ela não tá maciada Nem nada É, louco Calpitação no coração, molequinho Dá uma visoreada pra trás Fusca azul Fusca azul ali Tá levando madeira Hum, lá ele Baseado, o bagulho é como? Ó Esses dias eu falei que o mato daqui tava alto Não dava pra ver o farol Se tava verde Se tava Coisado Aí, ó Daram uma parada no mato Tá ligado? Eita, moleque Falar pra vocês Essa moto é pesada Eita Eita, força não quer pra assegurar o bagulho, hein Ai, não Agora aqui vai ter que ser com Tocando a XRão É, louco, molequinho Ai, mas se ela não é XR Lógico que é, meus parceiros Tá no nome da moto No manual da moto No quadro da moto Na receita da moto No DNA da moto A XR, moleque Ai Meu celular aqui tá escorregando, parceiro Rapazes, rapazes, vamos ver o que eles vão falar lá na Honda Tô indo lá justamente pra isso Mas antes eu vou passar num lugar ali, mano Na casa da mulher pra almoçar Tô cheio de fome Já comenta aí se vocês gostaram da moto nova Se não gostaram da moto nova O que é que vocês acharam? A gente não dá pra passar não, parceiro Caramba, parceiro Tô pegando ainda as ganhas da moto, mano A moto é grandona Vamos achar na boneca Se fizer errão Uma tocada fabulosa, rapaz Que essa tudo Isso vai ser Que essa tudo Isso vai ser É louco É o Tony, meus parceiros Só marcha, cachorro Passar devagarzinho aqui né Retrovisor de uma coisa ali Uma paulada, hein, mano Deixa eu passar, deixa eu passar, papai Olha, ainda tô pegando as manhas da moto, viu Por isso que eu nem tô pousando muito É massa, cachorro A gente passou na Honda ali É isso aí, rapaziada Quer fazer um volto? Já vou voltar lá na Honda É nóis Aí meus parceiros Cheguei aqui na Honda A moto já tá lá dentro já Ó, tá tirando as fotos, ó Tudo certinho, tá vendo? E marcha Vamos ver o que vai desenrolar aí, rapaziada Mas, mano Como a moto já veio assim Tá aqui a etiqueta de avaria Então não tem o que falar, tá ligado? E no vídeo também que eu tirei Já mostra a etiqueta lá Então Tem o que falar Torceiro, vou falar pra vocês Acabei de sair aqui da concessionária, certo? E Mano Sem novidade Beleza? A peça vai ser trocada mesmo Que nem eu mostrei pra vocês Chegar em casa eu mostro mais detalhado É de como tá Beleza? A peça vai ser trocada Sem novidade Beleza cachorro Vai ser trocada Sem noz E é marcha, papai Parece que o cara não sabe andar, mano É doido a cachoeira Ah, aí o cara fica travando aí Bora, parceiro Bora Ó Ai, caramba A moto alta é mó da hora, parceiro É louça, chave Minha primeira moto alta, rapaziada Vou parar pra ver Esse aqui é o primeiro rolê Que eu tô dando nela mesmo Depois De ter tirado ela da Honda Beleza? Mano, vou sair de trás desse cara Metade demais Ela lá já está fechada Vamos namorar Oh, oh, oh É massa cachorro É só tudo, alfaceada Aí, que nem eu tava falando A peça vai ser trocada Sem novidade Porque Isso aqui foi na hora do transporte Tá ligado? Antes de eu ver a moto Pela primeira vez Ela já tava com essa etiqueta Porque assim Quando a moto sai da 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 Cegonha E vai pro E vai lá pra Pro estoque Eles fazem um cheque, né Pra ver a moto Tudo certinho Se a moto chegou com alguma varia Se chegou com alguma varia O cara da transportadora Já pega e já Toma Cola Adesivo Mano, eu tô com calor Só que tá um vento A moto é muito coisada Fiseira aberta Tá É demais, mano Lá não É louco É macho, né Meus parceiros É naquele modelinho, mano Comenta aí Se vocês gostaram Da motoca, mano E esse plasticuzinho aqui Pelo que eu vi Não tá atrapalhando No vídeo, tá ligado? Mas eu sei que vocês Vai querer que tire Eu tô tentando achar Uma película pra ela, mano Tá ligado? Tentando achar Uma película pra ela Saiu esse coisa Não é como se a gente Já consegue mandar aqui Vou botar um gás É louco É um gás da hora, hein, rapaziada Só que eu acho assim A Twister ela tem mais torta Sabe A Twister é mais torcuda Ela tem mais torta E é isso aí, mano Vou fazer um outro vídeo Depois falando se eu tô gostando Ou não Na motoca Aí o cara Foi gente boa ali, hein Mano, é complicado, né? Os cara tá vendo Que o bombeiro tá indo Ô, ô, ô Caramba, mano É louco Tem retrovisor no mundo Tô do lado do cara E o cara não me vê, mano Tá ligado? É esse tipo de gente, mano Que é perigoso Olha o socão Vixe, Maria Acho que os bichão Vai voltar, hein Se eu tô indo sentido pra lá É enquadro, pai Não acerta Mas tá certo, rapaziada É louco Saídinha, mano Os cara parar Eu paro Troco ideia Documentar em dia Tá do lado desse cara Cozinando aqui, né, mano Que ele já está ligado Ó o bombeirinho Ó o bombeirinho É isso que é complicado Tá vendo, ó Aqui a cidade, ó Cheia de radar Olha lá Mesmo radarzão Esse daí Pelo que eu tô vendo Quando eu passo de moto Eu acho que ele só pega carro Tá ligado? Não pega moto Vai, mano Agora é complicado, rapaziada O governo só quer saber De embolsar dinheiro Embolsar dinheiro Embolsar dinheiro E só tudo isso, mano Os cara não quer saber De tipo assim Ah, ó Gente, não há segurança Tal, os bagulho e tudo Não quer, mano As escolas Não tem o ensino da hora As escolas Não tem o ensino da hora O ensino que tem na escola Hoje em dia Brasileira Pública É precário Mano O ensino é muito precário Rapaziada Tá ligado? É complicado, mano Por isso que eu falo Dá valor nas aulas Que vocês têm Muitas escolas públicas Ainda tem um ensino bom Muitas escolas públicas Ainda tem um ensino da hora Tá ligado? Então, mano Se você tá na escola ainda E você me assiste Não fica de brincadeira não Meus parceiros Tá ligado? O ensino, mano É fundamental É lindo Caramba, hein? Cada vez Obrigado É que eu tô cheio É que eu tô que foi É com medo É com medo É com medo